Olá, aqui é o Alexandre Castro, hoje dia 14 de 1 de 2021 com uma operação aqui já em andamento no USDCHF, utilizando o meto Time Flow acabei de fazer uma entrada neste nível, o stop loss está posicionado neste último fundo formando um pivôzinho, buscando uma relação de um para um hoje, porque o mercado está bem lateralizado, a maioria dos pares, inclusive o USDCHF ele buscou aqui, ele fez um topo no dia de ontem um topo, e aqui ele está fazendo novamente testando essa região, então estou fazendo aqui uma relação de um para um um pouquinho mais, pagando o spread também, tivemos o index sinalizando um aumento de volume aqui, aqui também sinalizando uma entrada forte de compradores e o preço o preço ascendente, a expectativa, a probabilidade alta aí de buscar o nosso nível de Take Profit entrei através do Smart Trade, a UI semi-automática, ele faz todo o gerenciamento, ele já coloca alvo, coloca posiciona o stop loss, caso eu for utilizar break-even, ele já posiciona também break-even treino stop móvel, enfim, mas aqui nesta operação ele está somente com stop e alvo esta operação está com risco baixo, está com risco aí até porque hoje o dia não está legal, a maioria dos pares se a gente pegar o euro, o SD, também não está como que ele está fiz um fundo ontem, fundo hoje, fundo e não está querendo ter uma força, apesar de ter volume se ele der um sinal de compra estou de olho nele, no euro para uma possível entrada até por isso que entrei mais leve com risco baixo, através do EA, buscando oportunidade aí em outros ativos também Bom pessoal, acabou de bater aqui o nosso Take, tá, o mercado me dá força aí de continuidade desse movimento de alta buscar aí uma nova oportunidade, um novo ativo para uma entrada no Meta Time Flow Só para finalizar o vídeo, a motivação da entrada, então o index, deu o sinal do Meta Time Flow sentimento, CHF estava no campo extremamente negativo no momento da entrada o price movimento autorizando a entrada a favor da tendência em 37% isso significa que ele tem a andar ainda no dia até os 60, 70% é um sinal de entrada a favor da tendência e um sinal de entrada a favor da tendência em 37% e um sinal de entrada a favor da tendência em 38% e um sinal de entrada a favor da tendência em 38%